E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah espertinho espertinho E quem não entrou e quem não entrou e Início da roda E aí Puxa e volta aí Vai Bem no meio Ai ai O cara no meio O cara é muito forte O cara é muito forte O cara é muito forte Aqui é outro no meio E aí Boa E aí E aí E aí O cara é muito forte E aí O cara é muito Ai into, o cara é muito to Tó tá doido, né? Isso, roubou meu peg! Eu tô acolando, né? Vou te dar uma bomba! Tô acolando! Eu tô acolando! Tô acolando! Tô acolando! Eu tô acolando! Que legal! Ah, não! Gostei que os jogaram foram fechados Foi cruzado Ficou Tô apenas com um o tempo inteiro Gostei Tô com tudo Não tem jeito Fica de ficar errado Ficou Fica que você queira Ficou Ficou O que é isso? O que é isso? Ok 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 Aos e oi, oi. Aos e oi. Tira a casa. Calma na casa. Aos e oi. Tira a casa. Aos e oi, oi, oi. Tô. Isso. Início da rodada. Mano, quase sei isso. Quasei 4 minutos. Corte! 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 Bora, cara, lá em cima. Lá em cima. Sniper mesmo lá em cima. Se quiser, mas o merda, deixa isso. É lá em baixo, velho. O que vai lá em cima? O que é isso? Vamos lá. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL Obrigado. Não veja nada. Vai no big new, vai no big new. Vai no big new. Fecha a porta. Fecha. Nada, meu. Se eu subir em cima, eu não ia me pegar, porque tava lá em cima. Fecha a porta. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto